Já não sei quantas folhas gastei, quantas rimas inventei Tentei, reemendei pra que pudesses ouvir o amor que eu sinto contigo É difícil compactar o mais belo do sentir É, em simples versos são versos simples que a cabeça presente a mão O que meu sangue no coração não consegue resumir Se ele tivesse vida própria, pularia do meu peito e iria adir Para ver os seus olhos, os quais conseguiram me seduzir Somos as rimas da canção, somos o reflexo do luar Somos mais que coração, somos almas a navegar Entre versos de poemas, entre luzes a cintilar Venceremos as tormentas, o amor chegará Amor é público e arde sem se ouvir É, querida que dói e não se sente É, um contratamento é descontente É, dor que desatina sem doer É, um não querer, mas que vem querer É, um andar solitário entre a gente É, nunca contenta-se de contente É, um coitá que se ganha e se perder É querer estar preso por vontade É, se vira quem vence, vence É, tem não quem nos mata, lealdade Mas, como causar pode ser o favor Nos corações humanos, amizade Se tal contrário, assim é o mesmo amor Somos as rimas da canção, somos o reflexo do luar Somos mais que coração, somos almas a navegar Entre versos de poemas, entre luzes a cintilar Não seremos as flamenta de amor Quem chegará É, um não querer, mas que vem querer É, andar solitário entre a gente É, nunca contenta-se de contente É, um coitá que se ganha e se perder É, querer estar preso por vontade É, se vira quem vence, vence É, tem não quem nos mata, lealdade Mas, como causar pode ser o favor Nos corações humanos Se tal contrário, assim é o mesmo amor Ei!